O último lote de mil cabeças Nós estamos trocando de pasto hoje, ó É pra pegar essa fotinha de capim aqui, ó Lá tá a porteira Como é que ela vem? Thor Seu filho mais velho, Reck Segundo filho, Sadam Seu neto, Roque E a nossa contratação, Apolo Lá do Rio Grande do Sul Ó, 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 ó A CIDADE NO BRASIL 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 APOLO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL